Música 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 Hoje vou-vos trazer um vídeo de Real or Photoshop, bora lá Eu acho que isto é Photoshop Verdadeira Sim Isto é real Sim Photoshop É lá, até agora estou a acertar Não sei, eu acho que isto é real Porque Perdão Ele parece que está Com gelado Eu acho que sim Real Isto ele pode estar segurado numa Varanda ou Numa porta, pronto Real, acho eu Isto eu acho que é real Porque Pode ser mar Real Isto Isto pode ser real Pode ser uma foto Tirada Isto Photoshop Não é Pode ser ele Ele estar Estar numa montanha Eu acho que é real Olha Real Isto é Photoshop Ninguém voa com Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Balões Isto eu acho que é real Acho eu Olha, real Isto parecia por Photoshop Isto Isto parece Photoshop Mas eu acho que é real Porque Vê-se que o esquilo não está A A segurar Estão ali outras Outras Vocês devem Devem estar a reparar Estas partes Isto Eu acho que é real Real Não sei se me fiz explicar bem Porque O esquilo estava a segurar a parte da Não estava a segurar As pontas estavam Pronto Estavam Como é que eu ia te explicar Estavam Não se estava a ver Portanto era real O esquilo não Photoshop Photoshop Isto Não sei Eu acho que isto é Photoshop Mas isto pode ser real Pode ser um backflip Eu vou para o Photoshop Photoshop Isto também Aquilo era possível Ah Isto pode ser Real Mas Acho que é Photoshop Ah não Nenhuma tartaruga Isto é mesmo Fácil Nenhuma tartaruga Salta Portanto eu acho que isto é Photoshop Até agora só Só enrei uma Real Achou Sim Desculpa Desculpa Não estar a Não estar a Não ter trazido Muitos vídeos Esta semana Porque Na próxima semana Acho que não vou conseguir Trazer vídeos Porque Eu vou começar A época de testes E vou começar A ter quatro Quatro Vou começar Na próxima semana Vou ter quatro testes Isto é Photoshop Porque Não há nenhum carro Sem rodas Eu vou tentar Trazer Isto é Eu acho que isto é Photoshop Se bem que isto Pode ser real Mas não está a mostrar O resto do peixe Portanto eu acho que é Photoshop Sim Real Ou Photoshop Agora estou um bocado Na dúvida Photoshop Real Real Esta vez Em Ré 2 Photoshop Porque Se tivesse rodado Isto teria Teria Como é que eu ia dizer O balanço devia estar Mais torto Portanto isto eu acho Que é Photoshop Sim Photoshop Mas isto pode ser real Vou para o Photoshop Vou para o Photoshop Digam aí se estão Eu vou começar A fazer vídeos Com o Epcam Photoshop Ninguém salta Real Photoshop Eu acho que isto é Photoshop Deve ser Deve ser Deve e é Real Em 22 Só em Rai 3 Olha foi bom Vá mais uma Agora vou Acertar todas Bora lá Vou começar Vou começar a trazer Já estou a ter Ideias Para os próximos vídeos Photoshop Real 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 Esta já aparecerá Real 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 Eu vou começar a trazer vídeos de terror Também Photoshop Apenas Sim Photoshop Eu não tinha errada nesta Real Ah era Photoshop Ai Estava destruída Agora Real Photoshop Eu tinha errado, mas acertei agora. Photoshop, esta eu tinha acertado, real, esta vou acertar, esta tinha errado, Photoshop, mas aquilo parece boé que é, parece boé que é real, real, olha o resultado melhor, só em Rei de Três. Pessoal espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de dar o like, comentem os jogos que eu possa trazer, se calhar vou trazer o Ark, ainda não tive tempo de pesquisar se o jogo paga-se ou não, ou se é fixe, ainda não sei, digam em jogos, e até o próximo vídeo, e f...